Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar um mini vlog, né? Vai ser um vlog bem curtinho, né? Que a gente vai dar uma saída, né? Aí eu vou gravar umas coisinhas pra vocês, né? Então, vem comigo! Minhas, acabamos de chegar em casa E agora é R$ 7,40, né? Aí a gente passou numa pizzaria chamada Dominó, né? E depois a gente fez umas comprinhas, né? E eu vou compartilhar com vocês, né? As nossas comprinhas Meninas, a pizza, a embalagem é assim, né? Dominó, chamada Dominó Deixa eu ver se eu vou abrir E a pizza dentro é assim, né? Que são quatro sabores, né? Aqui seria um, dois, três, quatro, né? Assim Essas aqui são as comprinhas que a gente fez no mercado, né? Com essa bolachinha aqui E aqui tem frango enplanado África, sorvetes, iogurtes, alfaces Frigerantes Isso aqui é pra fazer carê Barra cereal E é isso A gente vai jantar agora Vai fazer as coisinhas, né? Porque amanhã já é trabalho De novo E eu vim agradecer a companhia de vocês Muito obrigada por tudo Pela companhia Tenha uma boa noite Um bom dia Uma boa tarde E espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau